A gente veio ao show pra cá, a gente sai no restaurante. Eu tô se divertindo aqui brincando nos brinquedos. Então, eu quero brincar logo, pra poder depois eu tomar aquele suco. São poucos de suco e tem muitos sucos. Nossa, eu quero muito experimentar cada um. Cada um? Depois que você brinca muito, né? É, então eu vou brincar bastante. E a gente tava na onde? Conta pro pessoal. Na rua, a gente viajou pra cá. Eu vi um pouco... Calma, a gente foi passear na casa da tia. Da tia? Como é o nome da tia que a gente foi passear? Eu não lembro. Da tia Marisa. A gente foi na casa da tia Marisa. Lá não era oeste. Então, agora... São José do Rio Preto. Aí a gente fez... Chegou! Aí a gente... Isso aqui lá em cima? Sabe. A gente... Deve estar me chamando... Deve estar puxando meu braço pra mim poder... Pra mim poder escorregar. Vem, Xaula. Gente, ele fala todo bem gozo. Não sei se vocês ouviram. Vem, Xaula. A gente está aqui no posto do Grau. Olha só. Paradinha lá. Tá vendo? Os ônibus lá. Bem legal aqui. Aqui é o Grau de São Carlos. Nossa viagem vai durar acho que umas sete horas até a nossa casa. E olha que já escureceu. Olha lá o dia. Já está de noite. A gente saiu de manhã de casa. O que foi, Davi? O Davi estava todo suado no carro. Por isso que ele está só de camisetinha. Porque aqui faz muito calor. Caiu? Davi caiu. Você vai escorregar, Sara? Vou com o Davi. Então vai. Quero ver você cair aqui embaixo. Então vai. Esperar o Davi, né? Davi chegou. Vem, Davi. Vamos escorregar. Vem. Vem. Cadê vocês? Cadê? Cadê? Coloca as suas pernilhas. Isso vem. Quem vai ir primeiro? Cadê vocês? A gente vai estar ao lado. Estar ao lado? Eu sei. Chegou, Davi. Chegou bem rápido. Você gostou, Davi? É. Você gostou, Viver? A gente está tudo falando. Ei. É tão gostoso, né, gente? Ver a alegria dessas crianças. Uma coisa que parece ser tão simples. Olha o currinho da Sara. É, né? É difícil de saber o que vai acontecer, né? Precisa de pilha, tá vendo, gente? Precisa de pilha ali, ó. E o engraçado é que tudo que ela faz, o Davi faz. Eles são bem unidos. Bom, gente, é isso daí. Vamos curtir aqui um pouco a paradinha nossa, que ainda tem muito pra gente viajar. Um grande beijo. Até mais. Eu já saquei, mamãe. E agora eu vou subir no trem. Não para, não para. Ô, Davi, desce daí. Quem vai você subir em cima do trem, menino? Desce daí agora, vem. O que é isso? Desce, desce. Não pula, ó. Vai se machucar. Sobe. Vem. Deve ter medo de nada. Ó. Davi, não é por aí que sobe. Vem. Olha, mamãe. Olha. Olha, mamãe. O que você está fazendo? Exercício? Limeático? Balançando, olha. Olha. Tô com ele. Tô com a mãe. Tô com a mãe. Olha. Se balançando. Ah, entendi. Bom, gente, agora é tchau de verdade. Tchau. 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 Tchau.